Texto diário dramatizado Bom dia a todos aqueles que amam a Jeová Deus, a este café da manhã espiritual. O tema de hoje é O medo de não conseguir sustentar a família E o texto diário que analisarmos hoje é Mateus 6,8 Satanás quer nos convencer de que Jeová não nos ama E não vai nos ajudar a cuidar da nossa família em sentido material Jesus conhece seu pai, Jeová, melhor do que qualquer um de nós Em Mateus 6,8, Jesus disse Não sejam como elas, porque o seu pai sabe do que vocês necessitam Antes mesmo de lhe pedirem Ele é o nosso chefe de família E nós temos a garantia de que Jeová vai respeitar o princípio registrado em 1 Timóteo 5,8 Quando realmente temos certeza de que Jeová nos ama e ama a nossa família Não duvidamos que ele vai nos dar tudo o que precisamos em sentido material Jeová quer cuidar de nós e não tem ninguém melhor do que ele para fazer isso Por exemplo, quando criou a terra Ele nos deu muito mais do que apenas o necessário para sobreviver Ele encheu a terra com coisas que nos dão alegria Mesmo que às vezes a gente tenha só o necessário para sobreviver É bom lembrar que mesmo assim temos o necessário E isso só é possível porque Jeová está cuidando de nós Também é bom lembrar que nenhum sacrifício material que façamos hoje Se compara com o que nosso amoroso Deus vai nos dar Tanto agora quanto no futuro Lições do texto diário O que vai nos ajudar a vencer nossos medos? Precisamos continuar fortalecendo nossa confiança de que Jeová nos ama e sempre nos protege Algo que vai nos ajudar a ter essa confiança é falar com outros sobre como Jeová protegeu seus servos no passado Com a ajuda de Jeová, nós podemos vencer nossos medos E lembre-se, esperamos por você amanhã E aí E aí E aí E aí